E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o fiador de aluguel. Você vai entender quais são as responsabilidades do fiador. Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Caramba, já estava na hora. Bom pessoal, o fiador de aluguel é constantemente solicitado para as relações de negócios atualmente. Envolvendo sempre direitos e deveres que são de extrema importância. Mas você já parou para pensar? Você já sabe quais são as verdadeiras responsabilidades do fiador de aluguel? No vídeo de hoje você vai conferir quais são as reais responsabilidades desse fiador como garantia da dívida de outra pessoa. Vamos lá então ao assunto. Quais são as principais responsabilidades afinal? Bom, a fiança é uma garantia que uma pessoa deve prestar. Ou seja, é uma obrigação de outra pessoa, que nesse caso é o fiador, que tem a responsabilidade pela inadimplência desse devedor principal. devendo então arcar com o ônus do cumprimento aí, né? Esse é um vínculo onde uma pessoa passa a ser responsabilizada como garantidor das eventuais dívidas de uma outra pessoa, sendo necessário que haja confiança entre ambas as partes. Nos contratos de locação, o fiador se faz necessário, sendo requisitado para que o acordo de aluguel seja firmado. Mas, para ser um fiador de aluguel, é preciso ter ideia das principais responsabilidades exigidas aí para esse cargo. E a primeira delas é a desoneração das obrigações. Antigamente, a legislação aí previa que o fiador só deixaria essa relação diante de um ato consensual ou por uma decisão judicial. Ou seja, apenas quando ambas as partes cheguem a um acordo ou caso um juiz decida e assim teria o fim da responsabilidade. Dentro da nova lei aí, dentro da nova legislação, as possibilidades dessa desoneração aumentaram. Porque, além das antigas que ainda seguem vigorando nos contratos por prazo indeterminados, o fiador também poderá por vontade própria notificar o devedor de que estará abrindo mão dessa obrigação. Sendo essa uma notificação de 120 dias, um prazo que, quando encerrado, também finda o vínculo entre ambos. Alterações do valor do contrato O fiador aceita participar de uma relação de aluguel entre locador e locatário, né? Ou seja, entre o dono e o inquilino, por um determinado valor que tenha sido estipulado entre ambos. Caso haja uma mudança nesse contrato, seja aí um reajuste ou uma alteração de valor, é obrigatório que haja uma anuência de todos os envolvidos no processo, inclusive o fiador. Responsabilidades em caso de inadimplência Quando o fiador assume as obrigações, ele se torna responsável pelo crédito dessa pessoa, caso ela seja inadimplente. Ou seja, uma pessoa que se torna fiadora de um amigo que tenha acabado de alugar um imóvel e não tenha pago o aluguel, e também não tenha condições para realizar esse pagamento, se torna também obrigado por lei a assumir essa dívida, uma vez que no contrato ela se tornou responsável por essa dívida. Benefício de ordem O benefício de ordem é um direito do fiador durante a execução da inadimplência. A execução em uma locação apenas acontece quando a inadimplência for constatada entre locador e locatário. Esse aí é um direito de exigir que o credor acione primeiramente o devedor principal, ou seja, para os bens desse devedor, seja executado antes do bens do fiador. Esse benefício pode ser solicitado em algumas situações, sendo que não poderá haver renúncia a esse direito no contrato de locação, assim também como o locador não pode ser insolvente ou falido. Ausente dessas situações, pode-se solicitar então judicialmente a execução prioritária dos bens do devedor. Então é isso pessoal, basicamente aí o fiador de aluguel tem a responsabilidade de arcar com as dívidas do inadimplente aí, né? Então ele pode responder inclusive judicialmente por isso. Qualquer dúvida pessoal, deixa aqui nos comentários. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Tirra. Do lado direito do vídeo eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto, e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera, tudo sobre automobilismo. Bom pessoal, muito obrigado, que assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho